O que faria, nesse momento, você decidir deixar a vida urbana pra trás pra se mudar pra uma casa flutuante no meio de um rio? Essa é só uma parte da história que a gente vai conhecer hoje. Mas, pra você que não me conhece ou não sabe muito bem o que vai encontrar aqui, eu vou te contar primeiro. Eu me chamo Paula Cristina e viajo em busca de narrativas femininas pelo mundo. Ao longo dessa trajetória, você vai poder me conhecer melhor, mas a ideia é que aqui, neste canal, a gente conheça um país, um estado, uma cidade, por meio de histórias de mulheres que representam saberes, culturas e realidades de lá. O início dessa jornada é no maior estado do Brasil, o Amazonas, onde eu estive viajando por dois meses. E agora chegou a hora de compartilhar o que elas têm pra contar. E agora chegou a hora de compartilhar o que elas têm pra contar. Essa é a casa de alguém que decidiu mudar radicalmente de vida, deixando a cidade pra viver em contato direto com a natureza amazônica. O Narrativas Femininas de hoje tem como protagonista Olga Dark Pimentel, socióloga aposentada que viveu boa parte da vida na rotina urbana do Rio de Janeiro e que hoje vive com o marido em uma casa flutuante no Rio Negro, Amazonas. Na companhia da sua netinha, a pequena Amora, a gente vai conhecer um pouco da sua rotina, do seu estilo de vida e entender qual o seu propósito com essa mudança. Isso tudo é o que nos espera no quarto episódio da temporada no Amazonas. Você vive em harmonia, não agredindo, não te agride. Isso que eu gosto de fazer. Amo a natureza, amo tudo. Aqui a minha lei é tudo feito com as mãos, mãos. Apertar botão de nada. Eu moro num paraíso. Meu nome é Olga Dark Pimentel, moro numa casa flutuante no Rio Negro. Sou goiana, nasci em Goiânia, em 1948. Carioca, onde eu morei a maior parte da minha vida. E amazonense com profundo orgulho. Oi, Paula. Olga, prazer. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estamos aqui há 15 anos e meio. Entendeu? Aqui no flutuante. Eu mais do que ele, que ele já teve várias crises de selva, ia para a cidade. Eu não, venho resistindo aqui bravamente. Aqui é a sala. Essa cama aqui era da... Minha mãe veio comigo com 83 anos para Manaus para montar um restaurante macrobiótico adaptado à Amazônia. Só que com 83 anos, você não aguenta mais nada, né? Eu já estou com 73, já estou no... Porque eu sou fumante. Então, já estou fazendo hora extra há muito tempo. Consciente. Então, aqui é a sala. Meus livros, minhas coisas. Tudo que eu tinha, eu desfiz, dei, vendi. Porque eu quis buscar simplicidade, sabe? E nessa simplicidade, eu acho que eu moro num palácio, quando eu vejo, escuto os jornais, né? Como as pessoas moram mal, né? Eu moro num paraíso. Esse é o nosso banheiro ecológico, porque eles queriam nos expulsar daqui. Tinha razão. Porque flutuante causa impacto ambiental, entendeu? Por conta especialmente do cocô, sabe? O cocô, em grandes quantidades, ele sai destroçando tudo, né? E ele seco, você pega na mão. Por quê? Você faz ele seco, joga serragem ou folha seca, ele fica... O cheiro acaba e ele fica sequinho, você pode fazer qualquer coisa. Agora, o cocô tá dando energia, até de cocô dá energia. Então, nós temos que cuidar das águas, né? Então, aqui a gente faz esse trabalho de cuidado das águas. O outro lado desse gapozão é o rio negro aberto, que a gente não fica do outro lado, que é muito perigoso. Tem tempestade aí que dá onda, dá banzeiro. Aqui chama banzeiro, a maré do mar. O banzeiro dá até de três metros no rio negro. Nossa! Vira a embarcação. Então, aqui a gente fica mais resguardado. Não que nunca tenha acontecido acidente, vários. Já aconteceu? Flutuante com vento em torno de 100 km hora, leva ele pra longe, desamarra tudo. E aí, o que a senhora fez nessa situação? Ah, a primeira vez o povo foi a nado, trazendo meu flutuante. Meu Deus! Foi linda a cena, é. Eles empurrando o flutuante e todo mundo nadando. E aí, a sua netinha, ela passa um tempo aqui. Essa é a Amora, essa. A minha filha é carioca, ela é amazonense. Nasceu lá na Alvorada, no SUS, numa maternidade top, humanizada. Ela nasceu lá. E, desde pequenininha, que ela só gostava da cabeça do peixe. E é. Agora ela já parou com isso. Agora, ela tem que comer farinha todo dia. Sério? Ela pega o farinheiro e come puro. Então, a gente morre de rir, porque é um amazonense loura. Loura. Linda. Nada que nem boto, só submersa. Ela nada desde os dois anos. A senhora já viu boto por aqui? Todo dia passa, de manhã e de tarde. Todo dia. Passa com a família, passa só um. E quais outros animais, assim, típicos daqui? Jacaré, jacaré. Jacaré tem bastante, porque eles desovam aqui, lá na ponta. Cobras, muitos tipos. Vários tipos. Eu já vi uma cobra que eu já tinha visto no Discovery. que ela voa, algumas, até cinco metros. Meu Deus. E eu vi, eu estava numa outra posição, ela saindo do canto dela, assim, voando e pegando o passarinho lá na árvore. Cinco metros. Ela voa. Uma cobra verde. É. E eu fiquei impressionada. Aqui dentro do flutuante, várias já vieram. Várias. Mas... Mas a senhora não se importa muito, assim. Agora não, porque elas têm um desenho no corpo muito lindo, né? Todas. É impressionante os desenhos das cobras, né? Sim, são lindas. Então, e os bichos, eles têm tanto pavor do ser humano, que a preguiça, ela esconde o filhote ou dentro d'água, nas costas, quando te vê, se ela tá com o filhote. É... Todos eles têm pavor da gente. A cobra, ela só te ataca se você, sem ver, pisa no rabo dela. Ou alguma coisa acontece, entendeu? Quando você afronta ela. Aqui, uma, ela enrolou no pau do flutuante e ela vinha pra cima da gente, assim, com aquela linguona, querendo pegar a gente de tão braba que ela tava. Porque ela... Ela estava sendo incomodada, entendeu? Então, ela tava se defendendo. Então, você vai aprendendo aqui as coisas e é isso mesmo. Você protegendo, eu sempre falo, não mate animal, porque todos têm família. A família vem atrás pra buscar, sabe? Então, você viver em harmonia. Não agredindo, não te agrede. Tá vendo a cobra passar, deixa ela passar, depois você atravessa. Então, não tem problema. Tem um onça aqui também. Eu sou apaixonada por onça. Eu sou apaixonada por onça, por jacaré, por todos os viados, a preguiça. Aqui tem muita preguiça, sabe? A preguiça tem uma elegância no andar, né? Sim, é uma grafinha. É linda, é linda demais. Então... É muito sobre se adaptar ao espaço, né, dona Olga? É. Frutas daqui são maravilhosas. Nossa! Uma variedade que o Brasil não conhece, sabe? Frutas assim, sofisticadas. Qual que a senhora mais gosta? O mari. Eu sou apaixonada pelo mari. Pela pupunha. A pupunha daqui, maravilhosa. Camu-camu, que é a fruta mais rica em vitamina C. Aqui, março e abril, lota. É do igapó, ela. Muito camu-camu. A gente não dá conta de pegar tudo. Aí os pássaros vêm, né? Eles comem, claro. Camu-camu, eu achei uma delícia, mas a minha preferida é cupuaçu. Ai, amo. Olha o bicho lindo e gostoso, né? Então, aqui a minha lei é tudo feito com as mãos. Mãos. Apertar botão de nada. Chegou a hora da dona Olga mostrar como funciona o liquidificador dela, que é manual. É, tem esse tempo todo. 15 anos e caqueirada. E olha aqui. Tanto que não amarga... Pronto, só isso aqui já deu. Mas eu faço massa de bolo, tudo aqui. Nele, no liquidificador. Nele, no liquidificador. Vou colocar aqui, vou te dar um suco. Tchim, tchim, tchim. Nesse calorzinho também, né? Que delícia. Bom, né? Delícia. Bom demais. Agora que a gente já viu como é a casa flutuante da dona Olga e um pouco da realidade que é conviver diretamente com a flora e a fauna da Amazônia, eu imagino que você deve estar se perguntando como foi o processo da mudança e também como é, de fato, o seu dia a dia por lá. Eu comprei esse flutuante lá na Marina do Davi, já pronto. Ele foi em garagem de embarcação grande, por isso que ele é todo poderoso, está resistindo até hoje, comprei lá na Marina do Davi e trouxe para cá, foi uma mudança. Como foi a mudança? A senhora largou todas as coisas lá e aqui? Pois é, eu morava num casarão em Manaus, vendi, dei tudo, móveis lá do sul, de Santa Catarina, que o meu primeiro marido era de Santa Catarina, então, nossa, tudo assim com, não é luxo, mas tudo coisa muito boa, entendeu? Então, dei, vendi tudo e falei, só vou ficar com o que eu preciso, que é isso aqui, só isso aqui. Não precisava de mais nada. Geladeira, por opção também eu não queria, porque ela também produz um gás negativo, entendeu? Para atmosfera. Então, não quis geladeira, nada disso, nada, e aqui não precisa, você dorme com lençol toda noite, porque não precisa nem de ventilador. Ela que reclama, que ela dorme com o ventilador em cima, aí eu abano ela com abano ou com lençol e ela dorme, mas não precisa de nada disso para se viver super bem. Como bem, vivo muito bem aqui. Quando a senhora precisa comprar alguma coisa para abastecer a casa, alimento, bebida, etc. Manaus. Manaus. Com que frequência você vai para Manaus? Duas vezes por mês. E não sente falta de estar na cidade? De voar e a minha agonia é correr para voltar. Se a senhora falasse um pouquinho como é a sua rotina por aqui, desde a hora que a senhora acorda, o que a senhora costuma fazer aqui morando na casa flutuante? Então, eu trabalho o dia inteiro, eu acordo muito cedo, às vezes eu vou à comunidade, às vezes eu vou à comunidade, porque o pão aqui, ou você compra até, é delicioso o pão daqui, sete horas da manhã ou você não acha mais pão. Aí você vai na tapioca mesmo, eu às vezes faço pão em casa. Adoro cozinhar. Lavar a roupa, eu lavo toda ela na mão, coaro a roupa, minha roupa fica brilhando. Lavo mil vezes melhor do que na máquina. Agora, é claro que essas coisas todas estão me cansando mais. Eu lavo ainda a rede na mão. Entendeu? Passa a roupa há 15 anos e caquerada que a gente não passa uma roupa. Até comprei um ferro à brasa, mas quando dá vento eu fiquei com medo de uma brasa, botar fogo no flutuante. Aí a gente usa a tecnologia japonesa, que você estende bem a roupa, sacode bem antes de estender e depois você dobra ela depois de seca e enrola. Rolinhos de roupa. Isso é ótimo para a mala, para a mochila, para tudo. E a roupa fica passada. Você bota no corpo, entendeu? A gente vai a Manaus, nunca passamos roupa nenhuma, mas... O liquidificador, você viu, é manual. Então, tudo aqui, o banheiro dá trabalho, porque periodicamente você tem que tirar o cocô seco, levar para a compostagem, que é lá na Oca. Leva, ele mistura com a terra, vira um adubo de primeiraíssima qualidade. Como é a internet e o sinal aqui de telefone? Pois é, é difícil. Cai, cai, cai. Para abrir uma foto, um vídeo, três, quatro dias para abrir, entendeu? Isso é um problema para a senhora? Para mim, nenhum problema, que eu queria nem ter celular. Quando a gente veio para cá, eu não tinha. Falei, vou aposentar, tenho celular. Aí o meu filho falou sentido para mim, falou, mãe, você vai para o fim do mundo e não quer nem falar mais com a gente, porque tinha orelhão aqui na comunidade em 2006, quando a gente chegou, né? Depois acabaram os orelhões. Aí eu falei, porra, é, vou comprar um celular. Aí, entendeu? Mas nós ficamos seis meses aqui sem, eu ia por orelhão falar com eles e eles achando aquilo um absurdo. Realmente foi um radicalismo besta meu, né? E aí eles já vieram aqui algumas vezes. A minha filha, a outra, vem mais com frequência. Como foi a reação da família quando a senhora falou que ia se mudar para cá? Aí eles acharam que eu tinha enlouquecido total. Entendeu? Aí vou fazer o que com isso? Nada, né? É, deixar para lá todo mundo. Não, eu amo demais meus filhos e a todos, todos da família. Mas uma opção minha, né? Não me custava nada. Deixar a vida antiga para morar ali, no Rio Negro, foi uma atitude movida por algumas crenças e por desejos, tanto pessoais quanto coletivos. Para contar sobre isso, a Olga vai nos levar até um lugar que ela mesma construiu em homenagem a alguém muito especial. A Oca fica em terra firme, perto de uma comunidade ribeirinha chamada Nossa Senhora do Livramento. E é um espaço cheio de significados, perfeito para entender o porquê de Olga estar vivendo ali. A gente fica próximo a Oca que, assim que eu cheguei aqui, eu construí em homenagem a um grande pajé de Manaus, Gabriel Gentil. A Fiocruz, inclusive, reconheceu ele como pesquisador na área indígena, sabe? E aí aqui a gente fez um templo, uma homenagem a ele. Grande pajé, uma figura especial. Minha canoa é essa daqui. Você quer ir lá na Oca? Podemos ir lá na Oca, sim. Então vamos, agora. Eu não sei nadar, então essa canoa veio de Parintins, era do antigo Luiz, que estava substituindo as canoas de alumínio, não sei o que, metal. E aí essa canoa veio de Parintins para cá até hoje. Tem quanto tempo que a senhora tem ela? Eu tenho 15 anos e meio o tempo que eu moro aqui. E a senhora não sabe nadar? Não sei nadar. Mas a senhora tomou um banho de rio? Balde, cuia. A senhora não entra no rio? Não, não entro não. Olha, não. Mas eu trago ele até o meu corpo, né? Um balde. E aí, eu trago ele até o meu corpo, né? E aí, eu trago ele até o meu corpo, né? E aí, eu trago ele até o meu corpo, né? E aí, eu trago ele até o meu corpo, né? E aí, eu trago ele até o meu corpo, né? E aí, eu trago ele até o meu corpo, né? E aí, eu trago ele até o meu corpo, né? E aí, eu trago ele até o meu corpo, né? E aí, eu trago ele até o meu corpo, né? E aí, eu trago ele até o meu corpo, né? E aí, eu trago ele até o meu corpo, né? E aí, eu trago ele até o meu corpo, né? E a senhora construiu essa orca em homenagem a ele por quê? Porque nós trabalhamos juntos na mesma sala por mais de dois anos, entendeu? Lá na Fiocruz. E eu via a diferença dele, a capacidade dele. Eu vim pra cá pra tentar ajudar. Eu acho que eu ajudo muito pouco e a idade limita muito a gente, né? Então, o que a gente faz é... Mas eu amo isso aqui. A gente, nesse espaço aqui, é pra fazer o resgate de tudo quanto é coisa indígena. Eu, por exemplo, eu faço comigo, eu adotei a oralidade. Não escrevo só o estritamente necessário pra ajudar alguém, sabe? Um bilhete, um negócio. Mas tudo o meu é resolvido na oralidade. Muita gente me critica e tal, mas eu quero ser assim, entendeu? Talidade é muito mais forte do que qualquer outra expressão de comunicação, entendeu? Ela passa emoção, ela passa tudo. Tudo que tem que passar. É na oralidade. É na oralidade. O fogo a gente faz sempre porque a fumaça protege a palha. Mas, pra mim, tem toda uma outra significância, que é de captar energias invisíveis e direcionar pra alguma pessoa necessitada. Ah, eu vou fumar com o fogo. Entendeu? Vem aqui, Paula, pra você conhecer. Aqui, o cocô de cócoras, que é a prática indígena, que é fundamental pra saúde. A coluna pressiona todos os órgãos e você elimina tudo. E rápido. Aqui, mal dá pra você ler a manchete de jornal. Aqui. Nesse de cócoras. Olha, olha isso! É rápido, né? É rápido. Nesse daqui... Ai, desculpa que tá sujo. Nesse daqui, você lê o jornal inteiro, até os classificados e nada do cocô sair. Entendeu? Você quer um pouco d'água daqui? Claro! Quero sim! Essa água daqui tem poderes. É? Quais poderes? Não sei, eu me sinto super bem depois que eu tomo ela. É? Sabe? É. E ela é de onde, essa água? É daqui do poço. Eu vou tirar pra você ver como tira. Segura aqui pra mim. Segura aqui. Aqui. Deixa eu tirar a tampa aqui. Ai, tá sujo. Não retalha não. Tá fácil. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu jogar mais uma. Ela vem bem cheia. Tá? Quer mais um? Um resgate também indígena das tradições, que era o regatão, que ainda hoje existe. Sobe o Rio Negro, vai pra alguns lugares. Você troca o produto industrializado pelo orgânico, entendeu? Farinha, peixe, fruta. Então, aqui as crianças são as que mais sabem trocar. Eu mando de criança com fruta, com muda de planta, com tudo. E roupa, sapato. Todo sábado? Não, todo último sábado do mês. Todo último sábado do mês. É, tem seis anos essa feira. Eu não faço. Eu já vi. É do teu vovô comer. E aí, esse mês de dezembro não vai ter, porque o último sábado cai dia de Natal. Aí não tem sentido, né? A gente jogou pra janeiro. E a senhora que organizou essa feira do troca? Essa feira foi também, dentro dessa linha dos resgates das coisas, da posição de fazer cocô, água de poço, a troca, a oralidade, a dança. Muita dança aqui nessa orca, de várias etnias, sabe? Eles dançam muito. Além das ações citadas por Olga e do seu cuidado em gerar menores quantidades de resíduos prejudiciais ao meio ambiente, ela é conhecida e querida por muitas pessoas do Estado pelas suas ações de reflorestamento, coleta de lixo, presença em debates políticos sobre a preservação do meio ambiente e apoio à luta dos povos indígenas. Eu sou apaixonada pelo Rio Negro, apaixonada. E apaixonada pelas histórias do Rio Negro, que são muitas e muitas. Eu, as minhas primeiras férias aqui, em 2003, eu subi o Rio Negro, sabe? Antes da senhora vir morar aqui, ou não? Antes que eu trabalhei, eu sou aposentada da Fiocruz. E morei em Manaus de 2002 até 2006. Em 2006 eu vim pra cá, entendeu? Fiquei ainda trabalhando uns tempos, mas depois eu me aposentei e graças. E aí pude fazer o que eu sempre quis, que é tentar postergar a vida da terra. Isso que eu gosto de fazer. Amo a natureza, amo tudo. O que a senhora acha que você deixou de mais importante nessa sua busca de preservar a natureza? O que a senhora acha que vai deixar pra sua neta, pras futuras pessoas? Ah, esse exemplo. Esse exemplo. A gente tem que, pra viver, tem que ter muita coragem. E decência. A coisa que eu acho mais importante é você ser decente na vida, né? Em todos os sentidos, decente. Né? No amor, na paixão, em tudo. Em tudo você tem que ser decente. E essa minha loucura contra o lixo, contra... Você não precisa de ter muita coisa pra viver bem. Aliás, de quase nada. A gente faz parte de uma cadeia, cada um tem um papel, uma missão a desempenhar. Sabe? Todos têm. Querendo ou não, tem que cumprir. E pra cumprir, você tem que preservar aquilo que te deu origem. A natureza. Entendeu? Com o Narrativas Femininas de hoje, a gente teve a oportunidade de conhecer a realidade de alguém que vive a vida de uma maneira simples e complexa ao mesmo tempo. Simples pela paixão e pela conexão íntima com a natureza amazônica. E complexa porque a tarefa de preservar o meio ambiente e de encontrar soluções pra postergar a vida da Terra, como diz a dona Olga, é algo fundamental, mas que encontra muitos obstáculos até hoje. Esse foi só o quarto episódio da temporada do Narrativas Femininas pelo Mundo no Amazonas. E já já tem mais. Não esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Tô te esperando pra embarcar na próxima viagem comigo.